Bom dia, então. Vamos à nossa última etapa do capítulo 6, falando sobre a conexão via tributária da perna. Quando existe uma conexão entre as duas safenas, que seria o N4, ele fala para ver para onde vai ligar. Vai ligar a saída da parva para a safena interna ou vai ligar a saída da safena interna para a parva? Então, ele diz para identificar a origem, de onde que vem e para onde que vai. Se for a magna, ligar a tributária. Se for a junção parva-poplítia, tratar a veia parva. Observar o refluxo, se ele é sistólico ou se é diastólico, porque no sistólico pode ser um open bypass. Identificar o local onde primeiro aparecem as varizes. Também é uma ideia. Onde que apareceu primeiro? Ela foi na frente. Então, a gente suspeita que seja o início dela na frente, senão pode ter sido na junta parva. Então, aplicando os quatro pilares, vamos dizer assim, do Shiva. Isso é uma coisa até que se tivesse prova, seria uma questão de prova. Os quatro pilares da Shiva é interrupção da fonte de refluxo, a subdivisão da coluna de pressão, salvar os pontos de reentrada, preservá-los e eliminar o sistema de drenagem que não são as que não fazem parte, as tributárias que não fazem parte da drenagem. Então, a preocupação, no caso, quando trata uma veia grossa, é esperar o remodelamento dela. Então, como é que ela remodela? Se for chante 1 ou 3 e os pacientes não tiverem preocupação estética, porque ele fala o seguinte, que remodelar é quando a veia é muito grossa e muito soltada. Então, ele diz que é possível que esses pacientes que têm veias muito grossas e muito soltadas, já não sejam tão ligados na estética assim, porque senão teriam tratado antes. Então, é o perfil do paciente de SUS, é o perfil de paciente que deixou ficar muito grande para tratar. Então, aí a gente vai ver aquelas veias tortuosas, com camada muscular, veias grandes. Então, esses pacientes, se tiver chante 1 ou 3, sem preocupações estéticas, liga a tributária, faz compressão por algumas semanas e dá heparina. Isso aqui ele está se referindo quando essa tributária é muito grossa. Então, quando está muito grossa, faz uma compressão, liga a tributária e usa a heparina profilática. Frequentemente, os pacientes ficam tão felizes de terem perdido os sintomas, logo nessa ligadura de tributária, que eles não querem ser submetidos a próximos espaços. Ou, no tempo pós-operatório, na visita, em alguns meses. Isso se torna evidente que algumas interrupções futuras faz sentido, porque... Então, onde eles vão fazer, então, a segunda etapa? Depois ele vai falar como a gente lida com o paciente com isso. Então, aqui ele começa a falar do tratamento não hemodinâmico. O tratamento não hemodinâmico, ele diz o seguinte, que existem alguns convênios, situação de convênio, situação de peculiaridade de pacientes, que tem pacientes que não toleram que o... que tem que fazer duas vezes. Então, aí quer ser um pouco mais objetivo. Aí ele faz, então, ligadura da crossa e ligadura da tributária ao mesmo tempo, deixando a safena sem um ponto de drenagem. A maioria dos casos, essa safena, ela vai se acomodar. Ah, ele usa a heparina, lógico. A safena vai se acomodar. Porém, existem alguns casos que a safena, em 38%, ela vai trombosar. E aí ele fala uma coisa interessante, que tem que evitar a trombose de safena, porque eles... que nós vamos ver depois, lá na frente, um capítulo, que eles fizeram a comparação de Shiva com o stripping. E... e apareceu muito matching na coxa, pós-stripping comparado com o Shiva. Então, aqui, na verdade, não tem muito matching, mas o que ele fala... que elas, por exemplo, as veias varicosas visíveis... não... é... que o resultado bom com nenhuma veia visível foi maior na Shiva do que na... do que na... no stripping. E depois... É bom, esse aqui é o resultado. Porque aqui eu acho que é evidência ali dizendo... que veias varicosas com maior que 5 na coxa e na perna foram maiores com o stripping do que na Shiva. mas isso nós vamos ver depois. E aí ele fala, então, para não haver essa trombose da safena, para evitar isso, uma possibilidade é fazer a devalvulação, até chegar na perfurante lá de baixo da perna, que eu acho que é a boide, né? É boide? Então, como evitar os sistemas não drenados? Uma estratégia é devalvulação e outra estratégia, eu acho assim, quando tem mais de uma tributária, que geralmente tem, né? Mais de uma tributária. Isso não é uma coisa tão matemática assim. Então, vai ter a safena, vai ter uma tributária grande, e então a gente liga essa safena grande e liga o cajado, por exemplo, mas alguma outra tributária vai ficar aberta. Então, é primeiro ligar uma tributária mais significativa, para depois ligar as outras. O manejo do paciente que fez tromboflebite na coxa, na perna, é o manejo que fez tromboflebite. No caso, quando ele faz uma tromboflebite, que ele tinha feito somente o fechamento da tributária, que é o chante tipo 3, não, é o 3, 3, nesse caso ele manda ligar a fonte, ligar lá em cima a junção. Por quê? Porque está com a tromboflebite e o trombo pode migrar, né? É uma coisa bem óbvia. Esperar que pode piorar nas primeiras semanas, tá? Esperar porque, piorar porque tu simplesmente cortou o caminho de drenagem, e além de estar com a tromboflebite, agora tu ainda fechou lá em cima. E manejar esses pacientes com heparina. O manejo no pós, como é que se faz? Geralmente, eles usam follow-up de 8 semanas. Se tiver dor na safena ligada, pode ser uma nova perfurante abrindo refluxo. Vamos supor que o paciente fez o shiva, correu tudo bem, está tudo certo, e ele começa, 8 semanas depois, começar com dor na coxa, em algum ponto. Geralmente, a gente vai ver, é uma safena que abriu uma perfurante. E aí, o que a gente faz? Ou a gente liga naquele momento, ou avisa o paciente, olha, vai aparecer varizes. Quando aparecer, a gente vai ter que trabalhar, porque tem, está avisando aqui que vai aparecer alguma coisa. Sempre anotar no prontuário, se foi, o que foi ligado, se foi ligado ou não, tá? E um refluxo precoce, sempre irá significar novas varizes. Depois, ele fala o que é diferença de recidiva e diferença de que a própria técnica tem passo a passo, tem que fazer mais vezes, nem sempre é uma recidiva. É se acostumar com o fato de ter que fazer várias intervenções. Então, o manejo do pós-shiva 2. O pós-shiva 2 é quando você fez somente a ligadura embaixo, né? É isso? Vocês estão me acompanhando? Eu estou indo no ritmo mais rápido, tá? Então, o manejo do pós-shiva 2. O shiva 2 é quando você não ligou o cajado, ligou só lá embaixo. Ligou a tributária que está saindo, né? Então, se sobrou um pequeno refluxo... Então, tu ligou a tributária... Tá, vamos supor... Ligou a tributária... Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, rapidinho. Por exemplo, aqui ligou a tributária, tá? Deixa eu ver... Aqui ligou a tributária... Aqui ligou a tributária... É o shiva 2. Ou aqui ligou a tributária, tá? Então, eu não liguei lá em cima. Vamos supor, nesse caso aqui... Liguei a tributária e não liguei o cajado. Tá? O que eu vou achar em oito semanas, tá? Um pequeno refluxo ainda e o paciente satisfeito, eu espero, não faço nada. Por quê? Porque o paciente está satisfeito. Aí eu liguei a tributária e já diminuiu o refluxo. Se eu encontrar um refluxo considerável ainda, mesmo refluxo, e novas tributárias abertas, aí eu vou partir para a junção. Se tem refluxo, mas abriu uma nova perfurante dentro da safena, que não tinha, e o paciente está satisfeito, esperar. Ou se o ponto ligado reabriu ou recanalizou, religar. Tá? Umas coisas um pouco óbvias, assim. Mas a gente tem que seguir essa linha de pensamento. Exame da safena no pós. Então, o que eu tenho que observar na safena quando eu vou reavaliar? Que nem essa paciente que eu mostrei no início ali, como exemplo. Eu tenho que examinar e anotar no pontuário o diâmetro que ela era antes e que ficou depois. E a velocidade do refluxo. Eu acho que aqui no tempo, velocidade, ele quis se referir ao tempo. O tempo de, na doppler fluxometria, o tempo, quantos milissegundos que ficou o refluxo? Vamos supor que era 3 milissegundos, 3 segundos, passou para 1 segundo, vamos dizer assim. Então, observar e anotar a velocidade e o diâmetro. Por favor, se eu estou enganado, vocês me falem, porque eu estou falando conforme foi a minha interpretação. Alguém entendeu diferente? Não? Só para compartilhar uma dúvida. Esses dias eu estava lendo que a gente pode estimar o refluxo pela velocidade de pico e por fluxo. Será que não seria essa velocidade de pico ao invés de tempo? Não. Eu acho que sim, mas depois ele não fala mais em nenhum momento de velocidade de pico. Ele só fala em tempo. Tá bom, então é tempo. Mas ele fala velocidade. Bom, de qualquer forma, melhor então se a gente anotar a velocidade, tempo e o diâmetro. Ok? Não confundir refluxo com defluxo. Então, a diferença, só para lembrar, o refluxo é quando existe o que a gente está acostumado a ver, que é um refluxo que vai explodir uma tributária, que vai explodir, vai ser sintomático. E o defluxo é o refluxo orientado para dentro de uma perfurante, dentro da safena. Então, ou seja, você observa um fluxo inverso nessa safena, mas não há sintomas e o paciente está com a safena vazia. Não existe dilatação. Grandes volumes de refluxo obrigam a gente a revisar a fonte e ligar essa fonte. Então, eu não sei exatamente o que é grande, mas imagino que seja assim, a não diminuição desse refluxo, ou que até aumentou. Então, já faz a gente pensar em ligar a fonte. Ou ligar essa fena logo abaixo da sua emergência. Porque a fonte pode ser uma perfurante. O volume seria uma forma de interpretar de que a via não recolheu, ela não diminuiu de diâmetro. Então, é a interpretação de que não houve uma mudança significativa na física da doença. Então, seria uma falha de funcionamento pós-ligadura da primeira parte. E até ele também, me lembrei que ele se refere até de início. Se você pega um caso, um paciente complicado, uma safena bem dilatada com refluxo grande, parte direto para ligar a fonte. Não pensem em fazer a chiva 2, para depois fazer 1 mais 2. Vamos lá. Se a paciente fica sem refluxo no pós, na revisão das tributárias, ela não tem mais refluxo, mas porém a tributária está lá. Ela não diminuiu, não encolheu. Aí ele manda fazer flebectomia. Por quê? Porque geralmente pode ser veias que já foram flebitadas, são veias que não estão encolhendo normalmente. Se tiver um refluxo residual e uma longa coluna de refluxo, ligar ou fazer flebectomia ou fazer esclérico, ou seja, tratar a tributária. Trombose superficial pós-operatória. Recomenda-se partir para a junção em safenas maiores que 8,5 milímetros, mesmo que seja enxante tipo 3. Aqui eu me adiantei aquela hora e falei isso, tá? Mas eu achei que já estava aqui. Isso aqui agora, o que ele fala? Tipo assim, qual é a conduta enxante tipo 3? É ligar a tributária. Mas se essa veia for maior que 8,5 milímetros, ou seja, se é uma safenona, já vai direto para o cajado e liga. Recomenda-se evitar a chiva em dois passos, em safenas grandes, e usar heparina. Manejo das recidivas, então, das recorrências, tá? É importante diferenciar novas abordagens na mesma estratégia ou recorrências. Recorrência é o aparecimento de novas veias no ponto onde já não existia mais. Então, ali, é importante diferenciar novas abordagens. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você vai fazer o chiva, a premissa do chiva é dizer para o paciente, olha, não vai ser só uma abordagem. Eu vou fazer várias. Então, é diferente de saber que você está no segundo tempo, segunda etapa, terceira etapa. Isso não é recorrência. Isso é o tratamento em si. Entende? Ah, mas aqui não melhorou muito. Bom, isso faz parte. A gente está fechando, está vendo como está se redirecionando esse fluxo e vai fechar outras veias, faz parte da abordagem. Recorrência, então, é o aparecimento de novas veias num ponto onde já não havia mais. Eu tratei, saiu, resolveu e aí voltou a veia ali. Isso é a recorrência. Manejo de recidiva de junção. Se a junção foi mal feita, refazer. Aqui eu tenho pena de quem ainda usa cirurgia, porque eu muito fiz isso aqui de refazer recidiva de cajado. É cirurgiazinha difícil, né? Vocês devem ter experiência com isso também. Vai pisando em ovos ali para não romper nenhum daqueles ramos. Mas quando faz, é muito gratificante, né? Consegue fazer a crostotomia lá em cima. Se o refluxo de vasos suprainguinais ligar ou esclerosar os pontos P ou I. Ou seja, tentar localizar de onde que vem aquela refluxo da pélvica ou aquela perfurante lá bem de cima que está alimentando esse refluxo. Se foi feita a ablação do segmento proximal, checar a acessória e proceder... Aqui está mal escrito, desculpa. Proceder a escleroterapia. Se feito a ablação do segmento proximal, checar a acessória e proceder a escleroterapia. O que é isso? Quer dizer o seguinte, que às vezes, aqui ele considera que você possa fazer a chiva com endolaser. Então, eu fiz um endolaser lá junto à válvula para-hostial. Aí eu fiz... E aconteceu que houve uma recidiva. O que eu tenho que olhar? Acessória. Por que eu tenho que olhar a acessória? Porque provavelmente esse paciente tinha um refluxo pré-hostial e eu liguei. E agora ele fez o refluxo da válvula hostial. E esse refluxo da válvula hostial está escapando pela acessória. Estourou a acessória. Aí o que eu faço? Ele fala para fazer escleroterapia na acessória. E a gente, como vocês viram ali antes o exemplo, a gente faz endolaser na acessória. Mas dá no mesmo, né? Pode fazer até flebectomia. Ligadura, né? Recorrência ao longo da safena. Se a junção for ligada, a recorrência gerará mais refluxo. Ah, é? Por exemplo, o que eu fiz na primeira vez? Eu vou dizer que eu liguei a junção. E apareceu uma recorrência. Vai fazer mais refluxo. Porque a junção está fechada. Então qualquer veia que entra na safena vai fazer mais refluxo. Se a junção está aberta, não vai fazer mais refluxo. Porque ele está aberto, óbvio, né? Portanto, tratar precocemente o aparecimento dessas veias. O refluxo de tributárias na coxa. Tratar as tributárias. Refluxo de perfurantes na coxa. Tratar perfurante. Refluxo de perfurantes da perna. Deixar. Tributário de drenagem esteticamente indesejável. Ligar. Tudo muito óbvio, na minha opinião aqui. Recorrência após ablação. Se a recorrência foi com coto, fazer crossectomia e revisão para tratar as tributárias. Aqui eu colocaria ainda uma coisa que a gente já fez. É fazer com laser. Um coto curtinho, de 5 centímetros, por exemplo. Tu pode entrar com a ponteira, botar o introdutor dentro da veia femoral. Passa a fibra, puxa o introdutor. E quando chegar com a ponta da fibra dentro da crosse, fazer a crossectomia. Crossectomia. Não, uma ablação. Como é que fala? A ablação que o Peter faz é a crossectomia. 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 Isso. No ponto zero. Se a recorrência com coto curto, considerar espuma. Recorrência sem coto. Espuma ou tratar os pontos de vazamento pélvico. Recorrência através de perforante da coxa. Ligadura subfacial da perforante ou espuma. Recorrência através do segmento de safena. Deixado em stripping anterior. Isso aqui a gente vê muito, muito, muito. Fez o stripping. Vamos supor que tinha uma safena dupla. O fleur-extrator passou por um caminho. E deixou. Quando arrancou o cirurgião. Veio que a veia saiu inteira. Mas ficou um pedaço lá dentro. Então, depois. Existe uma recorrência através desse pedaço. O que faz? Ele fala, então. Quando existe isso. Fazer o Shiva. Nesse pedaço. Ou seja, estudar ele. Tratar como se fosse a safena. Recorrência através de perforante de coxa. N1 para N3. Então, assim. Aqui, sem safena envolvida. Uma perforante de coxa estourando tributárias. Ele manda fazer espuma. E recorrência de tributária. Tratar como se fosse a primeira vez. Como se não tivesse sido tratado ainda. Apareceu a tributária. E aí, então. Tem que ser feito. O tratamento dessa tributária. Como se esse paciente fosse a primeira vez que chegou na clínica. Mas também, aí nesse caso. Incluir flebectomia ou esclero. Devido a drenagem ser menor. Porque já foi tratado. Mãos à obra. Então, conselhos. Conselhos do doutor Janesini para nós. Existe sempre um medo de fazer intervenções. Então, a gente usa o argumento de ser menos agressivo. Então, olha. Vai fazer menos intervenções? Sim. Mas a gente vai ser menos agressivo. Isso é legal. Porque esses dias eu e a Fernanda estávamos conversando bastante. Sobre como preparar o paciente. Porque isso aqui é uma abordagem diferente. E às vezes o paciente pode dar muita confusão. Ele pode achar que é uma vez só. E depois não vai precisar fazer mais. Ou então, quando se fala em paciente privado. Você vai cobrar o quê? Vai cobrar a primeira vez. Aí na segunda vai cobrar de novo. Mas já paguei? Então, a gente tem todas essas considerações aqui. Então, voltando aqui aos conselhos dele. O medo de fazer mais intervenções. Então, você usa o argumento que é menos agressivo. Está mal escrito ali. Desculpem novamente. Eu fiz isso aqui muito rápido. Dar mais tempo para investigação. Isso aqui é a nossa rotina. A gente já está percebendo isso. A gente gasta muito tempo. Como o doutor Augusto Sampaio falou uma vez. A flebologia moderna. A gente, às vezes, gasta mais tempo achando. Localizando o problema e planejando. Do que propriamente tratando. Iniciar com os jovens. Pacientes jovens que têm o shanty tipo 5. Para fazer a Shiva 2. Ou seja, é o shanty que veio lá de cima da pelfe. Vou botar aqui rapidinho. Eu tenho o shanty. Esse aqui é o 4. Esse é o... Esse é o 5. Então, ele fala para iniciar com esse tipo de shanty aqui. O paciente tem origem pélvica. Está com o cajado funcionando direitinho. Mas tem o vazamento. Então, ele começa ligando isso aqui. Porque esse paciente, segundo ele, é o que tem uma resposta muito legal. Muito gratificante na Shiva. Depois, ou iniciar com o shanty tipo 1. Vamos lá. O shanty tipo 1. Esse aqui. Praticamente, não sei. Não precisa fazer nada. Assim, só ligar uma fonte de refluxo, né? Isso aí. Iniciar com pacientes também multimórbidos. Porque tem múltiplas morbidades. Ou pacientes anticoagulados. Onde a ligadura de tributária ou da junção trará um grande resultado. Aqui, como lidar com as objeções do paciente e objeções dos médicos. Dizer, olha, preservar sua safena é a melhor opção para você. O tratamento não termina com a primeira intervenção. Após dois ou três meses, você voltará. E uma segunda intervenção poderá ser necessária. Em quase todos os casos, a volta ao trabalho é precoce e a dor desaparece rapidamente. Avaliar se a principal queixa é dor ou é estética. Se é estética, no shanty 3 ou 5, fazer flebectomias ou interromper as tributárias. Se essa safena, aqui está ok, né? Ou seja, trata, atributar, interrompe, mas já tira ela também. Porque é estética, o paciente não quer que ela atributar. Se essa safena for muito volumosa, considerar tratar a junção. Se o paciente tiver uma úlcera, já considerar também tratar a junção. Eu acho muito lógico isso aqui. Mesmo que seja enchente tipo 3. Enchente tipo 1, tratar a junção primeiro. Enchente tipo 3 ou 5, tratar tributárias primeiro. Varizes grandes, explicar que vai ser longo o tratamento e existe o risco de tromofibite. Aqui, então, já encerrando o capítulo, os exemplos que ele traz, tá? Então, no primeiro caso aqui, é um shanty. Tipo 3, que ele fez, é uma veia muito volumosa. E aqui eu pensei, no quadrinho B ali, eu pensei, vai, ele foi ligar direto a tributária, que é o que ele recomenda na estratégia, né? Mas não, ele fez o contrário. Ele disse que como essa safena aqui era muito gigante, que ele decidiu, ao invés de ligar a tributária, primeiro ligar o cajado. Mas faz sentido, porque o que ele falou no final ali era isso, que quando as veias eram muito grossas, partiu para a ligadura do cajado. E aqui ele ligou e depois de duas semanas que ele foi ligar a tributária. Só que quando ele ligou o cajado, ele fez uma trombofibite e trombosou todas essas veias abaixo do joelho ali, na letra F. Então, na segunda intervenção, o que ele fez? Ele ligou a saída na coxa e drenou os coágulos. E o paciente teve um excelente resultado. Exemplo tipo 2. Isso aqui é uma paciente jovem, uma professora de escolinha. Então, ela passou o tempo todo agachada. Quando ela agacha, salta essa veia atrás do joelho. Aqui ele considerou só fazer a ligadura. E lamentou o prejuízo estético que ela teve. A gente, como está acostumado a tratar de outra forma, a gente lamentaria muito mais aqui. Porque esse prejuízo estético é muito grande. E aqui falo assim, nesse caso, com 100% de certeza, a gente colocaria um endolaser ali dentro daquela saída e fecharia com endolaser sem nenhuma cicatriz. Exemplo 3. Aqui uma safena acessória. Aqui ele fez a ligadura da saída da acessória. E ele ficou muito feliz porque ela tinha algumas comunicantes da acessória para a safena interna competentes. Porque ele considera o seguinte, se ele ligasse só a acessória, que ele tem certeza que ia flebitar essa coxa, essa veia. A gente já teve isso, de ter flebite nessa região, mas a gente dá sempre anticoagulação e bastante compressão. Aquela tia da Carol mesmo que fez isso aí. Só que o caso dela foi diferente. A gente fechou a safena. Mas, de qualquer forma, é importante fazer a anticoagulação. E, para terminar, ele disse o seguinte, que, de novo, uma coisa tem que ser bem enfatizada. Quando começa a conchiva, quanto menores forem as incisões, melhor é o resultado. Mesmo se, às vezes, significa que algumas sessões a mais são necessárias. É aquela coisa do minimamente invasivo. Menos sessões, menos incisões. Menos incisões aqui, acho que não quer dizer menores. Ele quer dizer menor quantidade. Menor quantidade de incisões, melhor o resultado. Essa é a ideia da chifra. Fernandes, aquele caso da safena parva que ligou a colateral, eu dei uma saída e não vi o desfecho? Você só volta. Esse aí. Aqui. Ele ligou a colateral e lamentou o resultado estético. Ela é uma menina, uma professora, ficou com essa cicatriz aí. Aí, eu estava falando, Marcondes, que a gente não hesitaria de fazer, em vez de ligar essa perfurante, essa tributária, a gente passaria um laserzinho dentro dela. Entendi. Aqui, ó. Colocaria uma pontinha de uma fibra reta de laser. Só dava uma cauterizadinha aqui. E o resultado é o mesmo, só que sem essa cicatriz aqui. É, sem a cicatriz feia, né? Tá certo. E o último caso que tu pegou, Marcondes? Esse aqui? Não. Esse aqui, assim, ó. Era uma safena acessória, tá? Que ele ligou a safena e ele ficou muito feliz porque ela tinha essas comunicações aqui da acessória para a interna. E ele disse que, graças a essas comunicações, ela não flebitou. Porque ele disse que se ele não tivesse, que ele tem quase certeza que ela iria flebitar. e recomenda... Só ligou lá e não fez mais nada. Hum? Só fez a ligadura, né? Só fez a ligadura. E ele... Não, e depois ele fez a flebectomia. Isso aqui. Tá? Aí ele recomenda que... No segundo tempo. No segundo tempo. Ele recomenda, então, que faça... Usar a heparina, logo que faz, fazer compressão. Tá? Tá. E nós conseguimos terminar no horário, 7h59. Gravado. E deixando agora espaço para vocês, para nós todos comentarmos isso aqui. Isso que foi apresentado hoje, porque eu acho que foi bem extenso e bem corrido. Uma semana muito tinta. Não para primavera e também do verão, né? A gente está aí nessa transição, porque o verão já começa nesse mês. Então... Marcões nos atualizando aí. Vamos lá. Vocês... Algum comentário? Alguma coisa? Hum? Tem? Quer falar? É, ele, pela primeira vez, assim, a vida... Para não dar problema aqui. Deu? Desculpa, era eu mesmo. Escapou aqui. Sem problema. Tu tem que tirar teu som. Se não dá. Sim. Tá. Eu achei bem interessante essa... Esse final do capítulo deu mais detalhes práticos, assim, da... de como agir com o paciente. Mas eu continuo achando... Tenho minhas dúvidas como que os nossos pacientes que estão acostumados a ter um tratamento mais imediatista, mais em um momento só, como eles reagiriam com essa proposta de fazer... Fazer, esperar, ver o resultado. Muitas vezes não tendo uma abordagem muito preocupada com a estética logo no início do tratamento, que com frequência nossos pacientes buscam isso, né? Eu acho que é uma forma interessante, né? Eu considero bastante hemodinâmica, mas eu tenho um pouco de dúvida como que os nossos pacientes do dia a dia iriam interpretar, iriam se adaptar ou não com esse tipo de tratamento. Pegando esse gancho da tua colocação, Daiane, ele fez a primeira colocação relacionada ao paciente privado, era o paciente de... de medicina de grupo, né? De um convênio. Se o convênio autorizaria a gente estar levando o paciente para o centro cirúrgico duas, três vezes para tratar uma doença que poderia ser tratada de uma vez só. E o paciente privado, além do critério tempo para esperar um resultado, ele questionaria também a questão custo. Do ponto de vista prático, não sei se é porque a gente está acostumado a tentar oferecer os resultados em menos tempo, esse questionamento é totalmente inevitável. Eu tenho tido, assim, pacientes que querem começar o tratamento tanto das varizes enormes e das telangiectasias com o mínimo de tempo possível, mesmo a gente dividindo o tratamento na fase da doença e depois a fase estética. eu costumo criar, assim, um critério mais simples para o paciente entender isso aqui é doença, isso aqui é estética, mas para que ele possa interpretar e poder saber que tem esses dois tempos e que ele vai ter esses dois tempos de custo, essas duas etapas de custo. Então, realmente, se nós tivermos essa visão do Shiva, ele não tem uma visão da estética, ele tem a visão funcional. Então, a gente dividiria ainda mais o tratamento da função, apesar de que, assim, realmente, o preparo é muito interessante porque ele faz um estudo muito sério. Mas é o questionamento relacionado à parte prática. Eu entendo que é muito cultural da nossa prática aqui no Brasil de tratar o paciente como um todo. Leva para o centro cirúrgico e nós temos muito paciente de medicina de grupo. Infelizmente, o privado é pouco, medicina de grupo é muito e a medicina de grupo está com a faca no peito da gente. Eu vejo, eu atendo um só, só a Unimed, mas eu vejo os outros convênios o pessoal sofrendo muito com pagamento e tal, fazendo tratamento de uma vez só. O primeiro médico que eu vi fazer esse tratamento fracionado foi o Sampaio. Eu estive com ele lá em Portugal. Ele é um seito boníssimo para receber a gente, carinhoso demais. eu já o conheci aqui do Paraná e um dia eu passei lá para visitá-lo e ele me mostrou esse tratamento fracionado. Eu falei, Sampaio, isso não funciona no Brasil porque a gente trata muito paciente de medicina de grupo. Você tem dificuldade de cobrar uma fibra de laser do paciente. E faço ideia se levar o paciente duas, uma ou mais vezes para o centro cirúrgico, taxa de sala, essas coisas, porque o day clinic nosso é muito pequeno. são poucos os colegas que estão fazendo day clinic como o Albernaz faz aí na clínica. Não é a regra, é a exceção. Pelo menos é essa a minha opinião que o Cazu faz lá em São Paulo, o Albernaz faz aí. É uma coisa que está começando a crescer entre nós, mas que culturalmente nós tratamos o paciente ainda como um todo. A gente tem que levar para o centro cirúrgico e numa foiçada só resolver o problema dele e não fazer assim fracionado. mas eu acho que cada caso é um caso e o planejamento da doença com a varízes tem que ser desse jeito mesmo, demorado, tratamento às vezes o tempo curto, mas o planejamento longo. Mas muito bom essa última parte aí, como a Dayane falou, muita questão prática. Quando mostra a prática funcionando, o Albernaz mostrou o primeiro caso, você começou ilustrando já um caso que você já fez, com a fibra de laser e depois apareceu daqueles três casos do livro mesmo. Então isso, com isso enriqueceu muito a nossa reunião de hoje. Parabéns. O que eu falei, Dayane? Assim, desse aprendizado todo, o que eu particularmente, pessoalmente, estou lucrando com isso é com o aprendizado da hemodinâmica, sabe? Eu não estou muito ainda convencido e não estou ainda colocando em prática essa preocupação filosófica de preservação de safena. Eu, sinceramente, assim, acho que a medicina cirurgia cardíaca evoluiu muito, tem muito estente, o caso de paciente com alto risco de coronária e apatia, é claro que a gente vai preservar safena, mas às vezes, vejo safena doente e tal, e o esforço tão grande para preservação, para ser uma luta em glória, né? Eu não sei, o Janesini, se ouvir isso, pode ficar até chateado, mas não quer dizer que a gente não deva preservar. Sim, preservar, mas eu ainda estou numa fase um pouco cética com a preservação como filosofia. Eu acho que a preservação pode fazer, pode não fazer, mas não importa. O que eu acho, assim, que o aprendizado com a hemodinâmica, porque antes a gente fazia uma ablação de safena, por exemplo, fazia uma ablação e não se preocupava o que ia acontecer depois. Às vezes vão murchar, às vezes vão, mas para onde vai esse sangue? Porque se é um rio que os afluentes vão todos chegando naquele, desaguando na safena, se eu simplesmente usar uma ablação da safena, para onde vão esses afluentes? E agora a gente está começando a pesquisar, entender, conhecer. E isso, Marcondes, respondendo a tua pergunta, isso está abrindo um mercado para nós, financeiro. O mercado que está abrindo, que antes não existia, é o seguinte, tem muito paciente que, mesmo tendo convênio, ele faz a opção de usar a estratégia de estagiada, então, assim, de fechar, às vezes, se não precisa fechar a safena, fecha uma tributária com endolaser e observa, que nem esse caso que eu ilustrei, por exemplo, e esse paciente paga para fazer isso, paga sem dificuldade nenhuma. Então, a gente, claro que tem o pensamento, a medicina de convênio, medicina brasileira, cada um tem a sua medicina, a gente vai, a gente está numa fase de transformação e eu acho que eu estou surpreso com isso, porque eu vejo pacientes humildes, pessoas que às vezes não têm tanta condição, que não se importam de preferir fazer um laser na clínica do que se submeter a convênio e fazer no hospital. Não sei, o Álvaro também tem uma visão assim, né? Ou não? Sim. Eu travo muito paciente privado, eu não atendo convênio, então, a gente vê o esforço do paciente em querer ver o resultado, mas eles fazem essa cobrança de menos tempo, essa cobrança inevitável. E o COVID ainda acelerou isso agora, né? Fernanda? Não, o que eu percebo, eu acho que assim, o aprendizado hemodinâmico realmente é inegável estudando, né, a estratégia de estiva. O que eu percebo é que hoje em dia existem sim alguns pacientes, como tu acabaste de falar, que mesmo com convênio, eles não querem hospitalização, eles preferem a desospitalização. Então, eles preferem fazer esses tratamentos de uma forma menos invasiva na clínica, né? E eu acho que a estratégia de estiva, ela se aplica bem nesses casos, né? O que eu também achei interessante agora no final é que ele, no capítulo, ele colocou então os pontos fortes, né, e os pontos fracos quando a gente vai indicar essa estratégia. E como tu falaste, assim, pra nós é um aprendizado porque quando a gente começa a pensar na estratégia, tem que alinhar bem as expectativas do paciente no início do tratamento. Então, assim, ele coloca ali no final, esse paciente, ele tem, como já foi falado, ele tem uma preocupação estética ou ele tem mais uma preocupação com a doença funcional em si? Isso é importante, tanto que ele coloca que quando, num dos slides lá, quando o paciente tem uma preocupação estética, além de ligar lá ao ponto de saída, ali de refluxo, já faz uma flebectomia junto, né? Por quê? Porque esse paciente, ele quer um resultado mais rápido. Mas eu vejo, assim, no dia a dia do consultório que existem, sim, alguns pacientes que eles não têm essa preocupação estética tão, um resultado estético tão rápido, né? E eles preferem, ainda é a minoria, mas eles preferem fazer um tratamento menos invasivo e que, e eles toleram esse tempo maior para ter o resultado, né? Eu acho que ele deixa bem claro, assim, que o ponto forte do Shiva é o tratamento, a técnica menos invasiva. Então, ser menos agressivo com o paciente. Uma outra coisa que eu acho importante, que a gente sempre tem que salientar, que eu anotei aqui, quando foi iniciar o tratamento, tem que passar para o paciente que existe uma chance grande, pelo que eu consegui entender ali, de ser necessário novas intervenções, né? E não necessariamente a gente vai conseguir dizer, na maioria das vezes até não, no início do tratamento quais vão ser essas intervenções, né? Então, assim, a gente consegue falar para o paciente fazendo uma avaliação adequada no início, qual vai ser o primeiro passo, mas, depois de oito semanas, a gente começa a fazer uma avaliação e prova, uma reavaliação, né? Do tratamento feito e talvez sejam necessárias outras intervenções. Essa chance é grande, eu acho que isso tem que ser explicado para o paciente para não ter confusão, né? Após, com o segmento, né? Muito bom, muito bom. Mariane? Eu concordo com o que tudo já foi falado até agora, eu acho que é uma opção, ainda mais nesse ano da pandemia, que a gente prefere evitar a hospitalização e, enfim, é uma opção viável para oferecer para os pacientes, né? Aumentar o leque de possibilidades da gente tratar as varizes de uma forma não internada ou evitar que ele interne. Muito bem. Então, eu quero agradecer vocês porque eu acho que hoje foi uma discussão muito legal e até a próxima. Tchau.